Ora gente, a hora que nós começarmos a compreender que, primeiro, a geração de uma vida é natural do ponto de vista humano e que o ser humano é chamado a exercer esse ministério, participando da graça de Deus, começamos a mudar a mentalidade relacionada a nossa sexualidade. Nós não podemos mais deixar o demônio nos prender, nos amarrar em algo que nós vamos carregar conosco a vida inteira. E não pense você que a idade madura, que a velhice resolve o problema. Não pense você, porque muitas e muitas vezes, pode ser até que o corpo não esteja correspondendo mais. E isso eu atendia um senhor de oitenta e poucos anos de idade, e ele me dizia dessa angústia. Ele teve que sofrer uma cirurgia no seu corpo, ele não tinha mais ereção física, não tinha mais. E ele me dizia, padre, eu continuo sentindo desejo de toque, desejo de olhar, igualzinho quando eu tinha o meu corpo funcionando. Então, com oitenta e tantos anos de idade, ora a Bíblia não mostra isso também? Pessoas adultas, maduras, velhas, idosas, os idosos de Suzana? O Abraão com cento e tantos anos de idade? A Bíblia mostra que a atividade sexual é normal até na idade madura, aliás é o tema da campanha da fraternidade desse ano. E com certeza o documento já traz alguma abordagem nesse sentido. Então, é um problema que vai me acompanhar a vida inteira. Meu Deus do céu, e por que eu vou crescer a vida inteira com trauma nessa área? Pensa bem, o inferno que deve ser a pessoa que não aceita a sua sexualidade. Mas cada um de nós vai carregando um pouquinho dessa rejeição. Porque associado está pela cultura e por aquilo que foi passado emocionalmente ao nosso subconsciente, que ali tem alguma coisa estragada. Que ali tem alguma coisa feia. Mas cada um de nós vai te ajudar.